MÁXIMO COPE Fala galera da Máximo Cup, tudo beleza? Pessoal com essa revolada, estamos aí no Imperial Galactic Survival Com nosso amigo verdinho, estroda Eu, olha ele certo, que que ta vindo pra cá Caralho, puta que farei Socorro, véi Eita, pra dentro Eita, cuzão Pega carne nesse trouxa Já peguei umas carnes aqui Tamanha dessa porra Parece o Yoshi do Mario, a gente plantou o Yoshi do Mario, essa exclusão O Yoshi do Mario? É, o Yoshi do Mario Não precisa especificar que é do Mario, não tem outro Yoshi no mundo Bom, e aquela ultima nave, é, ultima Ultimo save que vocês viram, aquele save já era Já era Deu aquela merda já era É, deu aquela merda, a gente perdeu tudo E começamos um novo Agora quando começa, a gente começa já nesse planeta aqui Que não gasta oxigênio né A gente não precisa É fazer oxigênio Essas coisas aí Tô nessa ideia Tô reparando Tô reparando aqui, acho que a gente vai ter que fazer sim Cê tá perdendo? Olha ali, perdi É, sabe porque ele tá perdendo? É porque você tá de capacete Eu tô? Tá Capacete começou Uau Burrice Pô, tô comendo mascara aqui porque eu tinha morrido, cara Tá Deixa eu guardar aqui na Na geladeira Tem um pedaço aqui de uma costela E essa aqui é a nossa nova base, galera E mostra pra galera o que aconteceu Quando a gente pousou aqui Ah, é A nave ficou toda Fudida, né A gente pousou e explodiu a nave Dessa vez foi diferente A gente falou Mantara, agora não pilota não É, não Agora eu aprendi a pilotar Olha o que aconteceu É, isso que aconteceu Deixou o Renan pilotar Tanto é que ele ficou até com vergonha de participar do vídeo E não tá aí Ah, não Mas nem falei que foi eu que tava pilotando Eu não me souar, nem fala Fala que foi esse dinossauro aqui Não tem nem braço de lixo melhor que ele E olha só Essa base ficou foda, velho Isso aí ficou foda Isso aí ficou uma base Né Porra, velho Tem até um lugarzinho pra Tá vendo aquela parte azul ali em cima Do andar de cima Meio azul Que lá é o vidro, cara Não se enxerga que tá lá dentro Nossa, que da hora Tipo, dá pra enxergar lá de cima Mas Daqui não dá pra enxergar Os dinossauros Os dinossauros vão ficar vendo a gente É Ficou muito foda Aqui a gente já tem várias coisas construídas Tem essa magical station Aqui é o nosso spawn Tem as cargo box aqui pra guardar as coisas O gerador O large constructor O food processor E a geladeira E no andar de cima O andar de cima tá em construção ainda Só tem as Uma mesa ali de enfeite E aqui é o lugar pra pouso Pra pouso forçado Que é o nosso cara A gente vai ter que fazer muito pouso forçado ainda Então tá A gente vai precisar pegar comida, cara Eu tenho munição aqui de pistola Preciso Ó Dropar aqui Cadê tu, Vinicius? Tô aqui Deixa eu entrar aí Deixa eu entrar aí Aí Pega aqui essa munição Eu gosto Ai ai Tá, agora todo mundo tem munição E vamos ao trabalho Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Se eu consigo fazer a As metrancas Laser Hi Deixa eu ver Iron 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 Silicão tá ali, tô vendo É, eu tô indo ver Tá, então eu vou no... Cobalto tem bastante? Cobalto? É, deixa eu dar uma olhada Cobalto nós temos... É, dá pra pegar um pouquinho também Um pouquinho já resolve aí Então é nóis, Cobalto Seria bom pegar magnésio, cara Eu acho melhor pegar magnésio Caralho, tem planta carnívora Tem essa e ataca Ô Vinícius, esses amiguinhos da pré-história Eles atacam? Não, os de fofaula não Pega magnésio, Vinícius Acho que é melhor Que magnésio dá pra fazer munição E a gente vai precisar de bastante munição Tá, então Mudança de plano Mudança de plano Nossa, essa plantinha Ela é bem resistente Vou mandar fazer essa parada aqui Que vai ser importante Nossa, tá matando ela Ela tá fazendo a fotossíntese E ficou bem iluminada aqui, cara Ficou aconchegante aqui o lugar Meu jogo tá mais otimizado A impressão minha Tá Ele deu uma atualização de 5 MB, tu não viu? Não vi Sim Uma atualização bem pequenininha Alguma coisa ele mudou Eu vou atrás de algum animal aqui Pra tentar pegar um pouco mais de comida Tá, eu tô chegando lá no silício E esse planeta é parecido com aquele que a gente tava Ó, tem aquelas torres que atiram no cara Acho que é tipo o limite do mapa, né? Aham Ó, tem um lugar aqui que tá cheio de bicho Tentar atacar um deles E está noite Magnésio não tem nenhum, cara Nossa, tá mais desse bicho, véi Você jogou Magnésio, mano? Até agora não Eu tenho que explorar mais Tem marcado aí no mapa? Magnésio não Aperta M Tem, tem um monte de lugar marcado aí no mapa já Porra, como eu sou burro Tem mesmo, ó Tá ali Mas eu vou nesse aqui primeiro Pô, os bichos estão fugindo, cara Ó, não, ó, a plantinha não Merda Essa plantinha não tenta não deixar ela Te bater, cara É, ela, tipo Ela te deixa com poison Te deixa Envenenado Exatamente Pô, cadê a porra do dinossauro? Ah, tá aqui Nossa, aqui mesmo Nossa senhora Nossa senhora Já vem girando Por que eu tô conseguindo pegar essa porra Acho melhor eu voltar pra baixo Acordo com o balto Quase chegando Porra, dois metros Eu estou numa situação crítica O que aconteceu? Fui Fui Atacar o dinossauro Aí ele vem pra cima E depois vem uma plantinha pra cima De mim Tô voltando pra base Tô voltando pra base Vou usar aquele Medical Station Lá A sorte que a gente já tem aquela porra Lá E a gente construiu tudo na raça, galera Tudo de novo na raça Tivemos aí que depenar a nossa nave Pra poder pegar alguns Recursos Demoramos Demoramos cerca de duas a três horas Pra fazer isso aí tudo Pra poder continuar com a série no canal, cara Vamos ver se agora me cura Ai meu coração Porra, ele não vai me curar eu acho, cara Nossa, de noite é ruim, cara Pra ver essas coisas Não dá pra ver a cor da terra Eu faleço agora, eu simplesmente não sei o que que eu tô tentando pegar Até agora não caiu o que eu precisava Eu ainda estou ferido Por algum motivo não tá dropando cobalto Ah, por que? Ah É algum lugar, cara Que você não tá indo Certo Eu não tô conseguindo ver a cor certa aqui Vou pegar Tá, já tem um rango guardado aqui Então está Teoricamente tranquilo de comida por enquanto Só precisamos de... Fica aqui Precisamos de armas novas É verdade Deixa eu ver aqui Esse large constructor é novidade pra mim Ainda não sei Muita coisa dele Dá pra fazer muita coisa nele Deixa eu ver isso aqui, ó Uhum Deixa eu ver isso aqui, ó Cadrinho aqui Ah não, velho Cavei, cavei, cavei Não achei nada, né Tá zoeira comigo esse negócio É porque tá de dia, cara Fica ruim pra ver Que de dia, velho Tá de dia, ó Tá de noite Cavei o bagulhão aqui tudo E não saiu nada, velho Qual a cor do cobalto? Eu não sei Ela é... Amarela? Cobalto, deixa eu ver Azul Aí, velho Não tem nem nada aqui Tá, a gente vai precisar fazer Pra fazer a nova nave O... Capital Vessel Starter Tá, vamos fazer um core Nossa, quanto tempo pra ficar dia isso? Cinco computadores Só deve fazer um Nós precisamos de muitos cabos Só planta monstro Eu não curti não, velho Não, curtiu? Não, ela é meio... Ela é meio agressiva E o monstro Tá, mandei fazer umas paradas ali Porque tá precisando fazer materiais E nada a gente ficar a dia Tá foda Pelo menos aqui na volta da base Tá bem... Iluminado Nem sei o que tem nos containers aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui A gente tem já uns blocos aqui Já Eu faleci Tu faleceu? Faleci Faleci Fica a dia caramba Precisa de am.. ammumation Tem munição da Drilsa? Acho que tem, tem. Tem comigo aqui uma. Está odd. O olhinho não... Iron Deposit. Deixa que eu vou buscar. O olhinho não ataca não, né? Não vi esse bicho ainda. Creio que não. Mas se atacar, corre. Nossa! Tem lava no meio do mar, cara. Quem ataca? Hã? Ataca? Lava, não larva. Ataca. Animar. Eu estou vendo saindo uma massinha de dentro. Deixa eu ver qual que é o bloco dessa nave aqui, para ter certeza. Bloco inicial dela. É o externo. O bloco normal é o externo. Iron, Cobalt. Copper. Olha o magnésio lá. Você vai buscar? Você, você está perto? Ah, estou pertíssimo. Está mais perto que eu. Olha onde eu estou. Pega o Iron ali então, que está perto de você. Eu estava cavando lá e... Acho que não vai dar, porque está cavando aqui. Então, por causa disso mesmo que eu tive que voltar. Pior que agora não me lembro qual que é o bloco de início da nave que voa, cara. O primeiro bloco de todos? É. Aquele que inicia mesmo. É. É o jet vessel. Não, mas todos são vessel. Então é um... Espera aí, posso olhar aí? Dá uma olhada. É... Esse... Small vessel starter. É esse aí? É. Você tem certeza? Absoluta. Acho que não, né? Esse não é... Que droga de planeta é esse? É esse, é esse. É esse mesmo? Small vessel, é. Tá. Eu preciso de uma munição. De drill. Você já... Faz mais... Só uma também. Ficadinha, caramba. Ficadinha. Ah! Eita porra. Desligou a luz e voltou. Acho que fui eu que apertei aqui e botou esse aqui, né? Pega aqui, ó. Essa é o que eu tenho no momento, é que... Tá fazendo as coisas ali. Eita, Cezão. Não dá pra fazer mais aí, não? Tem que esperar fazer ali dentro da nave. Nesse constructor não dá? Não, mas acho que esse carregamento aí, se tu for pegar um negócio, já tá bom, cara. Não precisa pegar um monte. Se tu pegar tipo umas 80, 70, 80 já tá bom, já. Beleza. Porque refinando vai dar um monte. Tá, deixa eu... Botar aqui na gasosa. Ah, preciso de munição pra pistola. Não tem. Que é o Matheus bichinho. Então... Por isso que a gente precisa da magnésio. Por isso que eu tô indo buscar. Nossa senhora, mas por que que demora tanto? É, esse joguinho aqui é foda, velho. Demora tudo. Cadê o sol? Pelo menos não tem que se preocupar com oxigênio, cara. Já é uma coisa que... Já ajudou bastante. Nossa senhora. Quantas morridas de vez eu peguei por causa do... Do... Do oscigênio. É verdade. Oscigênio. Nossa, e demora pra subir a estamina, velho? Demora. O personagem demora pra descansar. E cansa rápido. Não. Deixa eu ver quantos que eu já peguei. Apareceu. Dezenovas. Fazer o core. Dezenovas. Já consegui pegar, é. E os malversos starter. Dezenovas. Cadê? Um control device. Mais dois control device. O que que vai precisar aqui? Três computadores. Tá. E as coisas vai indo. Tipo, queima e vai. Cadê o negócio que tava aqui? Nossa, cara. Ele não sabe nadar, nosso personagem? Sabe. Cara, tu tem que olhar pra cima. Quando estiver na água. Nossa, tanta zoeira que ele morreu por causa disso. Tu morreu? Não. Morri. Putz. Tá burro, hein? Eu sabia que o Animar não sabia nadar. Animal não nadar. Tá. Agora dois control device. Cadê? Eita. É a turbeculose. Eu acho que pedra aqui já se foi. Eu botei fazer uns material aqui, cara. Tá sempre faltando. Opa, tem um bicho aqui perto. Tá. Vou pegar aqui esse bagulinho. Já vamos colocar ele lá em cima. E tá amanhecendo já no jogo. Não tô conseguindo subir. Vai dar todo mundo tossindo essa porra. O pessoal tá doente, cara. E aí na tua cidade não choveu muito, Vinícius? Não, não. Nem um pouquinho. Só lagou metade de todas as ruas. Nossa senhora. Juro pra você, velho. Porra, que chuva. Porque um amigo nosso ficou trinta horas sem luz. Trinta e seis horas. Trinta e seis horas. Já tava, já tava louco já, né? Ah, mas a gente ia ficar trinta e seis horas sem poder acender uma lâmpada, velho. A gente ia ficar trinta e seis horas sem jogar diabo, né? Sem jogar diabo, né? Eu acho que a galera já vai descobrir quem é essa pessoa. Esse aí é o pior. Esse nosso amigo sofreu, cara. Já até descobriram quem que é essa pessoa. É. Estou preso. Trinta e oito oxigênios. Fez pouco, tem que fazer mais. Pro cara poder viajar assim. Tamo indo, aos pouquinhos, mas tamo indo. Aí, saída aí. Meu Deus do céu. Pô, outra coisa que tem que pegar, velho. Importante é o Prometion. Prometion? É. Isso aí faz combustível. A gente não tem nada. Eu não tenho nem ideia. Tem no mapa? Deve estar marcado no mapa já. Prometion. Ah, não. Deixa eu ver. Ah, sim. Nossa, tá aí perto de vocês. É, ele vai ser necessário pegar também. Tem que criar... Tem que... Criar aí o negócio da Dero. É, eu vou fazer isso. Criar aqui uns charge. Criar uns... Acho que assim tá bom. É que eu tô mandando fazer já uns... Uns recursos pra ter, que tá sempre faltando. Pra quando o cara chegar aqui e quiser craftar alguma coisa, já tá pronto. Estendi. 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 Vou mandar fazer mais... Mais disso. Tem comida aí? Tem. Mandei fazer as paradas tudo ali. Tem o salame aqui que tu gosta. O salaminho... Tem bife aqui. O grill. E tem costelinha também. Tá. Tô levando mais quatro. Olha só, maravilha. Gostarinho de porco. Nossa, até agora eu não cheguei no magnésio, velho. E o legal desse jogo aqui, né, cara, é que o craft dele é legal. Caralho, tem duas plantinhas tretando ali. Não curti não. A diferença desse jogo pro Space Engineering é o craft, cara. Ficou muito legal o craft desse jogo. Space Engineering é chatinho o craft. Falar que eu não joguei muito. Não jogou? Muito não. Jogasse. Vocês jogaram, não. Deixa a fazenda aqui. Engenheiros do Espaço. Engenheiros Medievais. Engenheiros Medievais. Engenheiros Medievais. Engenheiros Medievais. Eu peguei ele quando você fez aquele penetrator lá. Ah, o penetrator? Aham. Aquela foi uma nave inesquecível. Penetrava todas. E a gente zoou com aquela nave. Puta que pariu, velho. E pior que foi bem numa época que o Space Engineering tinha movimento, tinha player. A gente tinha sempre os carinha lá fazendo as navezinhas e a gente chegava com aquela porra lá. Chegava uma piroca que avula. E a gente chegava perfurando os cara. Os cara ficava nervoso, hein. Cheguei, cheguei. Cadê? Ah, que saco. Tem bicho que foge quando tu dá o tiro, cara. Onde é que eu tenho que colocar? Aqui é a comida. Deixa eu botar logo aqui. Que cor tem magnésio? Magnésio? Acho que é isso aqui que eu tô pegando essa magnésio. É isso mesmo? Acho que ele é cinza ou branco? Ah, cinza. Parece pedra branca. Isso. Mas você falou que é cinza e parece pedra branca? Exatamente. Vou chegar aqui na base. Estou furtando aqui a geladeira. A única de uma grande diferença é que o Space in the Orange tinha peso, né, cara? Peso? É. Acho que depois de um tempo eles colocaram o peso, né? Não foi no começo. Eu não joguei ele tão no começo. Começa isso, só bota o nosso paradinho. Coloca aí. E eu achava da hora. Quando você jogava pedra lá, saia um tijolão da mochila do cara. Pior. Quebrava até a nave, velho. Pronto, bota aí. Tem paradinha pra carregar a água? Tá fazendo ali, cara. Tem que esperar um pouquinho. Deixa eu ver. É que eu mandei fazer um monte de coisa pra já ter, cara. Ah, ali é o próximo. Ele é o próximo. Ficar esperando. Tá, temos aqui abastecimento de comida. Foi tu que mandou fazer esse salame? É. Pode guardar. Estrôno é viciado em salame, cara. Tá no jogo, velho. Ficar feliz de comer um salame virtual. Ai, tomar no porro. Salame é vida. Pior que é bom o salame, cara. Só que já tá caro. Tá caro o salame aí. Tá caro o salame aí. Até o ovinho dentro do pão tá caro, né. Mais fácil comprar mortadela mesmo. É, aquelas mortadela bem... Bem vagabundo, aquelas de um pila lá. Parece um papel, negócio. Aquelas que vêm. Tá louco. Aquelas que vêm com plástico junto. É cara, a situação não tá fácil não. Acho que vai criar três carregamentos aí. Da drill ali. Cada um que faz ali é três. Tá louco. Próximo que vim era meu. Cara, eu quero ainda visitar o planeta de gelo e o de fogo ainda, cara. Ô louco, pra mim só a lua já teria bom, velho. Quero ver como é que é esse de fogo. A pessoa fala que é hardcore. Estou equipado e... Ah, a lua é a de gelo, né. A gente achou que era uma lua, na verdade. É. Dá pra ir nadando, Vinícius? Hã? Dá pra ir nadando aqui? Eu acho que não. O bagulho tá flutuando no céu como tu vai nadando, o animal. O que você tá falando, cara? De ir pro outro planeta? Nossa senhora, velho. Tô falando que o personagem tá nadando aqui e não tá, não. Acho que nada, filho. Para de apertar qualquer outro botão e aperte espaço. E segura o espaço, que ele sobe. Então tá, vamos ver. Agora ele fica morrendo, tem que botar a capa 7. Não. Vou botar a capa 7. Vou dar a volta. Ficou de nada, assim. Eu morri a primeira vez e depois descobri que é o espaço que sobe. Ah, mas ele fica morrendo quando fica debaixo da água. Quando tá embaixo da água, sim. Quando tá com a cabeça pra cima da água, não. Estou mais picou. Mais e correndo. Tá, agora tem que voltar, já que eu já peguei uma boa quantidade de Naghmésio. 250 nagnésios, tá bom? Está ótimo De nada Ah, você foi no magnésio? Não Qual que eu tenho que sair, que você falou? Promete, né? Promete Você tava indo no magnésio? Não, no Promete Aham, tá bom Ah, tá do lado, sua porra Do lado Desculpa é ver Então tá, vou começar aqui O esquema da nave Os primeiros blocos Ah, toma no cu Já que a brasileirada morreu, qual que vai ser essa aqui? Ah, essa aí não pode ser mais a brasileirada não Coloca a americanizada Daí funciona Americanizada, boa Então tá, vamos começar o projeto da Americanizada Aí se ela quebrar Vai ter que ser arruçada É arruçada 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 não falha não Pior que não tem como pôr o pé primeiro Tem que pôr o primeiro bloquinho mesmo de começo dela Não E agora eu faço ela onde? Aqui em cima desse Desse negócio que o Herang construiu aqui? Pode ser É uma boa Já começa ali Só que o problema é você errar ela, você vai construir nela Num bagulho aí da análise aí Não, mas é separado, ela fica separada Coloca os pezinhos primeiro você Não dá uma boa Não? Não Pô, então ela tem que ser daquele esquema mesmo Então eu vou pôr aqui Porra, seria bom se ela não caísse né Mas ela cai aqui Ela cai? É Acho que você tem que Você tem que fazer Botar uma turbina pra subir ela e botar o pé depois É Provavelmente é assim mesmo Igual a gente fez É Mas é chatinho isso Chataço Os caras falaram que a gente colocou muito Muito Aquele rotor lá Motor sei lá Aquela embargacinha lá Falaram que não precisa de tanto Que a nave tem uma velocidade máxima Então Vamos colocar uma então Uma só também eu acho que é um pouco né Mas três eu acho que tá bom Mas a gente tinha colocado só três eu acho Não Tinha seis atrás Aí dos lados tinha um monte Dos lados eles falaram que precisam de uma só a cada lado Falaram o negócio Já tem Tem uns o começo dela já Olha só Pude um louco Vê qual é a sigla dela aí Vê isso pra mim A sigla dela? É A sigla dela é SV? SV Small vessel Vamos ver Vê Acho que tá aqui as pedrinhas Tem que esperar aqui Construir essa porra E vamos começar então A Americanizada 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 Ixi vai precisar de motor Dois motor Ah Tá fazendo aqui Ah então é justo Então é Roberto Roberto É justo É justo Exatamente Exatamente Tá certo Eita Contra o device Vamos fazer essa arma aqui Pra poder pintar essa nave Vamos ver Guardar oxigeno aqui nessa coisa Tá agora a gente vai precisar por O gerador e o fuel tank O gerador e o fuel tank Fuel tank Mais um azuzinho Preciso de comida Tem ali na geladeira Opa Cadê o gelador? Comer o salame de estrona? Exatamente Eu vou comer o salame de estrona Não demoro Cadê a geladeira? Cadê a geladeira? Caralho Isso aqui é uma geladeira? Parece um frigobar Acho que uma costelinha E uma carnezinha Já enche Não tem sede né? Não Ainda bem Imagina Tem que ficar bebendo água Nem tudo Bem que eles poderiam pôr Não faz sentido Ah não Vai chegar no futuro Que a gente não vai precisar mais beber água Tenho certeza disso Vai ser Água em pó Porra É filho Aí a gente vai pegar água em pó Misturar com água normal E a gente vai ter água Bela historiador você De nada Muito interessante hein Vai ser tangue sem sabão Meia Estou eu voltando para a minha casa Que troca por dois blocos 60 promédio É rapaz Essa porra aí vai demorar ainda hein A gente vai ter que deixar para o próximo vídeo Pelo menos Já temos aí o começo Da nossa nova nave Novo planeta Novo planeta Nova base Nova vida No louco No próximo vídeo a gente já promete aí O término né Do projeto aí Americani Como é que é o nome da Americanizada Americanizada Não desliga essa porra cara Senão Apodrece as carnes Eu não to aqui não filho É tu mesmo E é isso então galera Deixa ficar no gostei Favoritar desses comentários Um grande abraço Até o próximo vídeo Alô Tchau 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 Tchau